Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes chiques para cachorro fêmea. Vamos para o vídeo? Doralice Flora Zelda Lana Izzy Felipa Laika Suri Melissa Nana Agatha Marisol Kiara Felicia Julie Gina Ursula Dara Aurora Flor Ariel Linda Hanna Hannah Ramira Ramira Hilary Jasmini Lira Pétala Aika Pérola Zellina Zellina Bebel Cristal Orrana Safira Penélope O vídeo de hoje O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!